Pede bem só pro vãzinho, paga o pau é um likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Pede bem só pro vãzinho, paga o pau é um likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Maranhão, cola pra cá a revelação do Maranhão, Ezequiii! Pode vir pai, pode vir pai, sinta-se em casa monstro, sinta-se em casa Dá um salve pra galerinha, vai ser interessante essa batalha E aí, galerinha, salve, pô, salve Fechou, é nóis, salve aqui então, aqui não Vamos lá, cadê o menino Ezequiii? Salve monstrinho, seja bem-vindo mais uma vez, certo? Salve, salve família Calma gente, calma, daqui a pouquinho vocês dão uns beijinhos e eu deixo Outros? E aí Vamos lá, vamos lá Quem começa? Ei Família, o que eu posso dizer é que essa batalha vai ser de alto nível Você tem que ter conhecimento de inglês, português, matemática, geografia, história, biologia, genética Tá mano? A álgebra, ouve o que eu tô falando Não botem tanta expectativa não aí Não mano, eu falo porque eu sei Eu sei do que vocês são capazes Mas é isso família Quem começa é guri E o bicho vai pegar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar DJ Batalha bate e volta e os MC vão se enfrentar Hey Papapapapá Hey Papapapapá É batalha bate e volta e os MC vão se enfrentar Hey Papapapá Hey Papapapapá Papapapapá As vezes me sinto a frente do tempo e a prova de vala Mas eu sei que todo mundo vai morrer Meu rap é eterno por isso eu não sou a prova de vala Você vai entender essa parada É Zeque Por isso agora meu mano é o desafeto Você é como um feto Tá meio mal formado, mal formado Só precisa conhecer o papo reto e não ciência nem mitologia Eu me transformo em um mito todo dia Em um tempo onde no Brasil ser mito é uma coisa tão complicada Por isso agora suas rimas são tão manjadas Que eu tô te jogando no canto dessa calçada Você vai entender que agora minha mente tá ativa Por isso usei a sua perceptiva Quem leva teu corpo embora é a coleta seletiva A coleta seletiva Papapapapá Você sabe que aqui nunca vai ter trégua Realmente aqui é papapapá Carro atrás do meu sonho eu tô igual papalégua Mas isso que você não tá entendendo truta Por isso sabe que infelizmente sua boca se cala É que você quer falar de aprova de vala Meu colete é a prova de bala O ouvido é a prova de fala Fale o que você quiser Você sabe que o Ezé que tá seguindo aqui na fé Por isso sabe que infelizmente quando eu tô rimando Você é fraco por isso que você já vai meter o pé Você falou que você se torna mito todo dia Até porque você sabe que o Ezé que vai te bater Eu não quero ser mito num país onde mito é Bolsonaro Eu sou lendo além daquilo que você consegue ver Você é muito além do que eu consigo ver Por isso que agora eu me recomponho Pois todos nós somos super novas nesse universo vasto Por isso que todos nós vamos viver por esse sonho Você falou que é tipo um coiote atrás do papalégua Pode pá mas é sem caô Você pintou um túnel nessa parede Mas eu não vou bater de frente Pois a sua rima pra cá não me enganou Ei não te enganou mano pode pá Que infelizmente sabe que você só vem conversa Ezé que nunca vai bater de frente com a parede Sou flash na velocidade a parede ele atravessa Isso que você não tá entendendo truta Por isso que você tá perdendo o mano aqui nesse versado Não é papapá não é papalégua Você é do tipo de MC que quer ser paparicado Não quero ser paparicado Nem tive pai por isso agora minha rima tá entregue Você é o coiote ligou e pediu pro produto Zacme Eu quero as riminhas do Ezé que Mas são falsificadas não adiantam nada Por isso que agora mano é sem caô Eu sou o coiote que parou de correr atrás Comprou um 38 e logo ele almoçou Aí pode pá mas você sabe que infelizmente Eu tô fazendo a rima que é de verdade Enquanto você compra o 38 Vários que compram o 38 não conseguem chegar nessa idade Por isso que você tá apanhando Você não tá entendendo isso O que que eu tô fazendo é que resolve Por isso que você tá comprando 38 Ou trampando pra dar uma vida boa pra minha mãe aos 39 Mas eu comprei 38 versículos Por isso que os maias não são aztecas Você nunca vai pagar hipoteca Comprei 38 livros e doei eles pra biblioteca Você vai, entenda isso daqui Por isso que agora meu mano eu te falo que você é impotente E se você quiser te compre 38 versos meu Você não tira e a grana é suficiente Ei, a grana é suficiente, sendo inteligente Por isso você sabe o que eu faço no versado Você falou de maia, você falou de azteca Pra ganhar do exec você é incapacitado Por isso que você tá perdendo truta Você não pega mano o que é experiência Por isso que é tipo biblioteca Pra entender minha ideia você tem que fazer silêncio Ai meu Deus do céu Eu avisei Eu disse, acredite em mim Vocês entenderam o que eu tô falando? Suas praguinhas Votem, votem Eu não sei quem ganhou Vocês tem que saber, vocês tem que decidir Desgraça Parabéns mano, sem maldade Vocês nunca me decepcionam O carai Que que é isso mano? Tá maluco Eu queria ver aquela praça lotada Logo menos Que agonia Meu Deus do céu Vamos lá Tá na mão da galera Galera de casa, votem Votem Por favor gente E você que tá conhecendo a batalha de rima Pela primeira vez Não tá conseguindo Entender direito O que tá acontecendo Pá Mano Fica na sua mesmo Fala assim ó Beleza Tá? Mas se você já entende Um pouquinho de batalha Fala assim, não mano Beleza, entendi Porque tem gente que tá conhecendo a BDA hoje Tá ligado? Pessoa que tá assistindo Assim, tá porra Que que é isso mano? Porque a gente tá na homepage da Twitch Tá ligado mano? Então, muitas pessoas do mundo gamer mano Tá conhecendo a batalha hoje Falar que porra é essa? É nóis mano É nóis Tá ligado? É nóis que tá nessa desgraceira Então mano Vamo aí participar Assistindo E indo pra cima Segundo a galera de casa 1 a 0 EZEC Terminou Começa Bora compartilhar essa transmissão Viva a ciência Aí ó De novo Viva a ciência Os caras gostam de vocês véi Viva a ciência caralho Tchau E mais Uhhhh V nói BELLE1 V equilibrium BELLE1 BELLE1 EJEC Perguntou se era o mesmo beat Por isso sabe que o Ezequia que não é lock Cê sabe que não tem treta, eu domino a apulheta Então pego a areia e faço tipo beatsocker Mas cê não tá entendendo, por você não é cabuloso Eu acho que nessa batalha você é mentiroso Não é o mesmo beat, é que você tem limite O Ezequia é Bitcoin, pois meu verso é valioso Por isso que você não tá entendendo essa parada Pois faço freestyle bacana Na verdade é tipo Bitcoin Mas isso que eu faço nunca foi por grana Nunca que foi pela fama, eu tô fazendo freestyle aqui nessa batida Eu tô te mostrando que minha missão nunca é suicida Isso aqui nunca foi por grana e sim sobre mudar vidas Sobre mudar vida, eu tô mudando a sua enquanto você muda a minha Por isso que eu tô colocando minha vida e minha essência Quando eu abro a minha boca, pula as palavras e muda nessas linhas Você vai entender isso daqui, por isso que agora eu te falo Que eu abaixo o teu topete, pra mim cê não passa de um pivete Seu flow é o Bitcoin porque ele só tem valor lá na internet Aqui ele não serve para nada, por isso que agora tua rima foi manjada E eu te falo meu parceiro que depois dessa você vai entender que eu sou rimar demais pra sua alçada E eu tô te falando mano, que na verdade lembrei de desenho animado E eu sou um sujeito homem, eu não sou coiote Mas é igual caverna dos dragão, quando preciso de você cê sempre some Não, não, nunca que vou sumir Por cê sabe que eu tô fazendo o verso e aqui a rima não é rônia Quem some é o mestre dos magos, é que é diferente Eu sou mestre dos mestres de cerimônia Por isso que cê tá apanhando truta, cê não tá entendendo nessa parada Por isso eu vou explicar Eu sou valioso, não é independente se é na internet Mas eu sei que meu verso cê quer comprar Da hora, mas cê só rima trocadilho Por isso que infelizmente cê vira meu desafeto De trocadilho em trocadilho, só falta o mandado trocadiro Por isso que eu prefiro sempre mandar o papo reto Cê vai entender por isso que eu te falo mano Que agora eu tô rei vivendo de resto Na verdade não é caverna do dragão Cê é o mestre dos mestres de cerimônia Sei que eu não presto Ei, você pode falar até que cê não presta Por isso cê sabe que agora que eu nunca brigo Cê fala que eu é zack, só manda trocadilho Ganhei o primeiro, cê quer trocadilho, ganha comigo? Hein? Responde essa parada que eu tô te matando Tô insano, por isso que pra mim você é bossal E foi só rimando trocadilho Que hoje eu sou referência e também tô no nacional Mas cê tem que saber sair da zona de conforto Por isso que agora mano abro com um saca-rolha É, foi assim que cê chegou no nacional Mas não percebeu que tua cara tá colada numa bolha E quando você vai furar essa bolha Não tá entendendo nada, por isso agora mano se fudeu Cê perguntou se eu quero trocar de lugar contigo Não quero, pois até na minha derrota eu sou eu Eu também sou eu, por isso que você se fudeu Cê não tá entendendo essa parada que cê é tonto O Ezek nunca tá na zona de conforto Se teu papo foi torto, eu tô na zona de confronto Isso que você não tá entendendo essa parada Por isso cê sabe mano que a rima já se aventura Você que tá na bolha no estilo do Kronos E sua aqui não é Free Fire, acabou tua zona segura Não é Free Fire, eu nem jogo videogame Por isso agora mano, aqui na moral O único contato que eu tenho com a internet Além do meu Instagram é quando eu tô na BD digital Cê vai entender por isso que agora eu te falo Cê falou de ampuleta, por isso pode pá Só que eu sou o cara que veio da mitologia E até Kronos tá sem tempo ultimamente pra se atrasar Meu pai amado Jesus acende a luz Ai meu Deus do céu Jesus Abençoa esses meninos Que que é isso senhor amado Que que é isso Cês pegaram as referências Cês acreditam no que eu falo mano Cês viram o que eu falei lá no começo das batalhas Os caras navegam em vários assuntos mano Várias rimas inteligentes pra caramba mano A minha mente velho Ela tipo assim parça Ela tem um monte de ratinho trabalhando Mano já tá pegando fogo velho Tá saindo fumaça na minha mente velho Não consigo acompanhar esse processo dos cês velho Que que é isso velho Cê é louco mano Mano Cês são brabo velho Aê família Hora da votação Sem brincadeira Agora vocês votam com seriedade Honestidade E a gente tem que ver Quem vai levar esse segundo round Beleza? Vamos que vamos Tempo de concentração Os moleque tão aqui aflito Ó Os dois de cabeça baixa Com o olho fechado mano Não Tá de boa velho Se isso tá de boa Eu não sei o que que é Tá meio Meio pá velho Terceiro round O Brasil gosta da desgraça O Brasil gosta do desentendimento Eles querem ver a discórdia É isso papai Quem começa Em zé que começa Boa sorte meus queridos Como eu sempre falo Se matem filhos Aê te amo moleque Cê é zica É uma inspiração pra mim Certo? Sou teu fã mano É nóis Sou teu fã também caralho Isso é o rap caralho Eeeh Toma, 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 Trocava no Instagram, isso aqui não é papo de nerd Por isso que dessa batalha independente Quem ganhar ou perder, ninguém perde Até porque cê sabe que eu tô fazendo freestyle Mano, a gente manda bem Tá trazendo visibilidade para aqueles lugares que ainda não tem Ainda não tem como o nosso lugar também não tinha Por isso agora, aham Te falo, senta aqui nesse divã Terapia, eu falo que eu sou seu fã Mas a batalha ainda é de sangue Por isso minha mente é a guerra do Iraque Eu faço tua cara hoje de atapaque Cê pode rimar, mas tem que ir pôr ataque Pode pôr que eu também tô tendo ataque Por isso cê sabe que a rima é sem norte Você é meu fã, eu sou tipo fanático Percebeu que a zéquia é muito forte Cê tá pegando essa parada Por isso sabe que você não passa do crivo Na verdade sua aqui é tipo Marvel Você tá perdendo o seu tribunal vivo Você é tipo Marvel, por isso agora Deixa eu te falar, sem KO Eu sou um personagem da Marvel Morri na edição passada, mas nessa ressuscitou Como se fosse o terceiro dia Não sou salvador da rima Por isso agora, mano, nessa rima eterna Eu faço tremendo as pernas Sou tipo Jesus, morri, mas voltei da caverna É, mas Jesus não voltou da caverna Por isso cê sabe que eu faço vestes sem suporte Na verdade eu sou diferente Rimou pra que os meus irmãos não experimentem a morte Só que você falou que é um personagem da Marvel Por isso que cê vai perder Não tem inteligência, falo da concorrência Você não é da Marvel, teu nível vai descer Você não quer que seus irmãos experimente a morte Mas eles vão experimentar Pois a única certeza dessa vida É que um dia a gente vai vazar Daqui, pois a vida é uma viagem Por isso agora, meu mano, a rima é tela Você fala que rima com seus irmãos não esquecer da morte E eu rimo pra eles não serem esquecidos depois de tela É, depois de tela, mas sabe que tua rima não é de verdade Eu sou do tipo de poeta que experimentou a morte Nela fez uma sociedade Sociedade dos poetas mortos Você nunca pega, você não improvisa Eu sou do tipo de cara que mesmo depois da morte Com linha se eterniza Mas eu sou diferente Por isso que eu sei que a vida é um só caminho Eu sou um poeta que antes foi morto E vive sem sociedade, sozinho E tô aprendendo a corrigir Por isso agora eu tô dando duro Sair desse fruto, pois eu tô maduro Eu sou fantasma sem medo do escuro Aulas, papai Aulas, aulas Eu tô gritando muito Eu tô gritando muito Desculpa Ah, mano, eu grito muito, véi Desculpa, galera Eu sangrei o ouvido de vocês Eu quero que se foda Eu tô empolgado, mano Eu grito mesmo, cachorrada Foi mal aí, família Às vezes vocês estão em casa, né, mano A mãe aparece Que desgraça é essa que você está assistindo, mano Que que esse doido aí Esse vazado aí, mano Você é louco, mano Presta atenção, moleque Vai estudar Ah, mãe, tô na distância Foda-se Tá ligado? Mano, deve tá mó da hora estudar a distância, né, véi É o Free Fire aberto E a postila fechada Tá ligado, mano? Nossa Senhora Cara Eu queria muito estar estudando a distância nessa época, véi Sem maldade, véi Ia ser muita nota zero Você é louco Tem ranking na escola agora? Ah, se eu tivesse no ranking no Free Fire Eu ia estar no mais alto, né No mais alta patente Mas brincadeira O pai joga CS, mano CS gol Raiz, mano CS gol raiz Mas nada contra o Free Fire que eu gosto também Gosto de Fortnite Gosto de PugB Essa porra toda aí, mano É isso mesmo Só não gosto de LOL LOL, mano É pra punheteiro, mano Mas é isso Vamos que vamos, galera Segundo a galera de casa Brincadeira, viu, lolzeros Brincadeira Não, senão a comunidade de LOL vai falar Pelo amor de Deus, Bob Não, brincadeira Eu gosto de LOL também, mano Ezequim, próxima fase Ó, eu não sei jogar LOL, mano Mas não é por isso que eu não gosto Eu vejo meus amigos jogando Pede bem só pro baizinho Paga o pau é um likezinho Nós tá invadindo tudo Passe essa cena pra mim Pede bem só pro baizinho Paga o pau é um likezinho Nós tá invadindo tudo Passe essa cena pra mim Pede bem só pro baizinho Paga o pau é um likezinho